Franky Gatinha está pronta pra festa! Oh, é? Ei! Eu tava ligada nesse mix que o Holt fez pra mim e acho que eu viajei. Vocês dois estão se dando muito bem, não é? Ele é muito legal depois que você o conhece melhor. Parece que tem alguém apaixonado pela primeira vez. Eu não tô apaixonada e não é a minha primeira vez. E quando... Oi, Franky. Oi, Jackson. Jackson! Acabei de saber que os garotos estão brigando na sangueteria. E daí? Estão brigando por causa da gulia! Ah, que romântico! Vai! Vai ser uma luta incrível! Quando eles começam? Já começaram. Zumbis lutam devagar. Tudo porque os dois estão caidinhos pela agulha. E se isso acontecer com o Holt e o Jackson? Meu soco, mas a sua cara é igual a uma vitória épica! Bom, Jane, você vai ver que sua conta está errada! Eu tenho que descobrir o que fazer! Ah, então você gosta de dois garotos, não é? E quer saber o que fazer sobre isso? Fale com suas amigas. Uau, esse oráculo é muito preguiçoso. Oi, Laguna! Eu acho que eu gosto de dois garotos. Dois? Uau, que bom pra você! Algumas de nós não têm sorte nem pra achar um. Mais difícil ainda é fazer os pais dele aceitarem ou até ficar com ele na mesma escola. Mas dois garotos, sorte é sua, amiga! Fico muito feliz por você! Tudo bem. Tudo certo pra sairmos amanhã à noite? Oi, Draculaura! Só um segundo! Na verdade, Clodi, amanhã devíamos ir visitar a vovó naquela fazenda pra onde a mandamos ano passado. Que tal sexta noite? Aniversário do meu irmão. Terça? A formatura do meu outro irmão. Quantos irmãos você tem, hein? De qual ninhada? Ei, somos uma família bem grande. Quer sair com o lobo? Ele vem com o território. Deixa pra lá. Eu tô começando a achar que esse oráculo é muito ruim mesmo. Shhh! Não podem saber que estamos aqui. Tá certo, espera aqui. Eles! Spectra, me deu a dica. Eu só tô esperando pelo momento certo pra atacar. Tá, o que você queria mesmo? É que tem dois meninos. Ah, viu aquilo? Ele deu um sinal de ok pra ela. Isso não quer dizer nada. Quer sim! Ai, me presta sua mão. Você completa minha vida e é o meu teto. Nosso amor é mais forte que o concreto. Ah! Com licença, Frank. Que eu tenho um namorado pra destruir de uma maneira bem pública. Ai! Eu sinto muito. Eu respondi sua pergunta? Pode apostar que sim. Oráculo, agora eu sei o que estava tentando me dizer o tempo todo. Relacionamentos já são difíceis o bastante por si só, porque eu queria tornar as coisas ainda mais difíceis. Eu tenho que fazer uma escolha. Jackson ou Holt? Ah! Eles formam um belo casal. Olha, não tô afim, tá bom? Se meu irmão e minha melhor amiga estivessem me envergonhando na frente da escola toda, eu também estaria de mau humor. Ah! Você sabe tão bem quanto eu que eles não tem nada a ver. Isso não está certo. Eles são diferentes. Puxa, a Draculaura deve estar mesmo super afim do Claude pra almoçar com ele. Eu não entendi. Claudinha, ela é vegetariana radical. Ela fica tonta até com o cheiro de carne. Aposto que o Claude nem sabe que ela é vegetariana. Ah, Frank, você acaba de me dar uma ótima ideia. Legal. Uh oh. E bum! Fim do jogo. Ah, que incrível. Claude, você sabe que você tem um grande jogo hoje à noite. O que você precisa é de um grande bife suculento. Draculaura! O que é que vocês estão olhando? Frank, me tira daqui. Draculaura! Olha, vai correr atrás dela agora? Mas é claro. Ela não é uma de nós, Claude. Ela vê um pedacinho de carne e cai dura. Sabia que ia acontecer, não sabia? E fez assim mesmo. Espero que esteja orgulhosa. É uma tradição de Monster High zoar os alunos do último ano durante duas semanas. Poderíamos usar alguém como você. Você tem um talento natural pra traição. Olha por onde anda, Norm. Um Norm em uma escola de monstros? Acabou de ser transferido. Meu primo, Jackson. Seu primo é um Norm? É uma longa história. A gente pode facilitar pro seu primo, então. Monster High é legal com todo mundo. Não importa o que seja. Mesmo se o estranho é um Norm. Aí, Jackson. Tem um lugar aqui pra você. Draculaura? Eu não devia ter feito aquilo. Eu nem homem não sei porque eu fiquei brava. Eu disse pra mim mesma que você era muito diferente. Mas agora eu sei que não tinha nada a ver com você. Tudo isso foi o medo de perder a minha melhor amiga. Você me perdoa? Me perdoa, por favor. Ah, isso foi a coisa mais linda que eu já ouvi. Olha, eu tô tão arrependida. Ah, é claro que eu perdoo você, sua boba. Nossa amizade é mais importante do que eu e eu, Claude. É muito estranho pra mim, mas eu vou superar. Além do mais, você é a única garota que eu sei que é boa o bastante pro meu irmãozinho. Vai, Gil! Eu vou pegar um lanche. Querem alguma coisa? Eu quero um hambúrguer e um cachorro quente e... Ah, é, não. Eu não quero nada. Vai, Laguna! Essa vai ser a foto perfeita pro Fear Book. Próximo. Ela me chamou? É... Desculpa, mas eu não falo zumbi. É... Cleo irá assinar o seu Fear Book agora. Ei, acabei de pegar o meu Fear Book. Quer dar uma olhada? Nós estamos incríveis. Que tal mais tarde? Temos que estudar a nossa prova final de mordidologia. Eu sei recitar todos os elementos de trás pra frente. Quero ouvir. Ah, bom, eu tô atrasada pra ir ali. E aí, parabéns. Tem umas fotos ótimas de vocês dois no Fear Book. Que show, né? É incrível. Parece que as nossas estrelas chegaram. Eu fiz umas páginas extras sobre você e o Gil. Todos precisam saber que grande dupla vocês formam. E agora saberão. Autografar todos esses Fear Books foi dureza. É o preço da fama. Senhor Hotter, o senhor faz as línguas mortas viverem. Bem, eu os aprendi no original, senhorita. O quê? Se está pensando em usar isto para algum tipo de brincadeira de formatura, eu sugiro que a senhorita reconsidere. Não faço ideia de como isso veio parar aqui. É melhor ficar de olho na equipe de líderes de torcida, professor. Esta é a minha preferida. Gil, qual você mais gosta? Eu não sei. São todas péssimas. Eu sei. Ela devia ter usado uma lente olho de peixe. Não é isso. É que eu preciso dizer uma coisa. Tá. Eu não falei com os meus pais sobre nós. Mentiu pra mim? Como pode? Você sabe o que eles pensam do pessoal de Água Salgada. Eles ameaçaram me mandar pra uma escola subaquática no exterior se eu continuasse com você. Não tive escolha. Eu vou me atrasar pra prova. Laguna, espere. Soltem, ô Lopes. Passem suas provas para a frente. Como você foi? Fácil como corrida em noite de lua cheia. Ovos de gárgulas podres? A equipe de líderes de torcida está planejando algo que eu deveria saber. Não, senhor. Eu não sei de onde veio isso. Se está dizendo... Eu acho que sei como consertar isso. Vai contar aos seus pais sobre nós? Não, eu só não vou mostrar o Fear Book pra eles. Não precisam saber. Ou concorda com eles ou não. E se não concorda, precisa fazer alguma coisa ao invés de agir como um cachorrinho assustado. Eu nem sei mais quem você é. Eu só preciso do Gui e da Laguna e depois eu tenho as assinaturas de todo mundo. Ei, deixou cair isto. Espera. Isto não é meu. O que é isso? Receita para bombas de fetor. Estranho. O que acontece se eu contar a eles e eles me mandarem embora? Eu vou perder você. Pra sempre. Não faça por mim. Faça por você. Você não pode permitir que eles controlem a sua vida. Assina meu Fear Book. Ah, claro. Esse é o primeiro ano que eles vão colocar uma cópia online também. O quê? É, e estão enviando por e-mail pra todos os pais. Não é legal? Eu acho que é. O que você acha, colega de equipe? Torlei está por trás de tudo isso. Faz todo sentido. Aquela trapaceira está tentando armar pra gente. Quando seus pais virem as fotos de você com a Laguna no Fear Book, eles vão pirar. Eu posso ligar pra eles e explicar que isso tudo foi um grande mal entendido. Oi, mãe. Eu preciso explicar uma coisa pra você e pro pai. Laguna, espera. Vocês sempre acharam que as pessoas de água salgada não eram tão boas quanto nós de água doce. e que eles não eram de confiança, não eram educados e que cheiravam mal. Ei. E acima de tudo que eram desonestos. Agora eu sei que vocês estavam enganados. Eu tenho uma amiga e ela é o monstro mais honesto, decente e incrível que eu conheço. Ela é do mar. O que eles disseram? Eles não pensam do mesmo jeito, mas eu nunca me senti tão bem. Então, é... Vejo você na aula de natação, colega. É, te vejo lá, brother. A gente sabe que foi você. Pode parar. O plano épico mais perfeito de todos. É claro que fui eu. Isso mesmo, Gúlia. As bexigas vão cair no final da formatura e uma delas contém um ovo de gárgula estragado liberando uma bomba de fedor. E o Sr. Roder vai pensar que foi a gente. É claro. Depois serão expulsas. Mas por quê? Por quê? Porque com vocês fora, a equipe de líderes de torcida será nossa e nós dominaremos a escola. Acabou de admitir o seu plano pra gente. Como é boba. É tarde demais. A formatura já começou. Andem. Vamos lá. Nunca vão conseguir. Lanterna. Jack. O. Ben. Bug. E... Nunca vamos encontrar a bexiga a certo tempo. Esse é o local perfeito pra assistir o show. Eu posso farejar. Eu sei onde tá cada um ali. Ótimo. Nós sabemos qual é. Como vamos chegar lá em cima? Por que não fazer o que fazemos melhor? Ai, não consigo alcançar tão alto. Reaper, Green e... Temos que nos apressar. O tempo tá acabando. Frank, me dá uma mão. Conseguimos. Gúlia, no computador quando as coisas importantes estão acontecendo. Oitocentos créditos de matemática. Gúlia, você é um gênio. Três de nossas alunas atingiram a média mais alta de matemática na história de Monster High. Elas serão premiadas com bolsas integrais para ir ao prestigiado acampamento de verão de trigolocalculometria. Isso seria... Imediatamente. Eu queria saber quem são essas super nerds. Dá pra acreditar que as aulas já acabaram? É, passou tão rápido. E vamos nos ver durante todo o verão? Claro, meus pais estão meio malucos agora, mas eles vão entender. Espero que esteja certo, docinho. Salgadinha. Pior parte sobre a escola terminar. Percebeu que seu irmão deixou as meias velhas de treino no seu armário? Credo! Não! Perder toda a fofoca. Foi por isso que eu assinei para receber as atualizações automáticas da Babado Fantasma. O que é isso? É só a principal autoridade na cena social da Monster High. Tudo o que acontece, ela coloca no blog. Quem é ela? Ninguém sabe. Ela é como um mistério mergulhado no molho especial. O Gil e a Laguna conseguem sobreviver ao verão. Drama! Qual é, Minnie? Você pode quebrar essa pra mim? Claro, Norm. O que quer que eu quebre? Seus óculos ou seus braços? Você sabe as regras do bullying. Quem é que está sofrendo bullying? Eu entrei na pré-escola de monstros? Não. Então por que está agindo como uma criança? O que sua irmã Minnie acha desse comportamento? Não vai contar a ela, vai. Deixa ele em paz. Obrigado. É... Frank, eu sei como é duro ser novo por aqui. Se você tenta se encaixar, você... Mas eu consigo me encaixar nos armários, latas de lixo. Ficaria surpresa. Esses caras me encaixam em tudo. Ah, eu sou o Jackson. Muito prazer, Jackson. Não podemos deixar o meu pai descobrir que eu quebrei meu iMonster. É só mais uma coisa que ele vai usar pra me comparar com a minha irmã mais velha, Néfera. Graças a Ha, ela está fora do país. Uma vez ela deu uma festa e colocou a culpa em mim. E é por isso que eu nunca pude ter uma grande festa na minha casa quando meu pai está fora da cidade. O pai da Cleo está fora da cidade. Festa na casa dela hoje à noite. Festa na Cleo hoje à noite? Todo mundo recebeu. Quer ir à festa da Cleo comigo? Ah, claro. Quer dizer, eu quero sim. Você fica meio nervoso perto de monstros, mas vai estar comigo. Tudo bem. João! Quer dizer, legal, achei legal. Eu te encontro lá. Uau! Cuidado. Como fazemos pra entrar? Assim. Oh, não! A Cleo vai ficar uma fera quando vê isso. É, com certeza. Mas cadê a Cleo, hein? Ela foi comprar um celular novo. Como ela mandou torpedos sobre a festa, então? Ela não mandou o babado fantasma que mandou. Então a Cleo nem sabe disso? Ah, não! Isso quer dizer que nós invadimos a casa! Depressa! Temos que tirar todo mundo daqui antes que... Ah! Meu! Ah! Nós podemos explicar! Vocês organizaram uma festa pra mim? É mais que demais! Eu não acredito que perdemos aquela festa de ontem à noite. Não perdemos nada! O babado fantasma já tem todas as fotos! O super hiper hot ride esquenta outra festa da hora! Esse ride é mesmo demais! Cuidado, é o queridinho da Frankie de que está falando. Podem parar, tá? Não é ele, não! Falando em queridinho da Frankie, olha o Jackson! Frankie, você precisa dar uma eletrizada ali e colocar ele no devido lugar! Ele te deixou esperando na festa da Cleo! Eu não sei! Vai! Vai! Oi, Hit! Oi, Jackson! Ah! Escuta, você pode nos dar um minuto? Que gatinha! Por que não foi a festa? Bom, eu fui! Me lembro de estar do lado de fora tentando tomar coragem pra subir e então... Ah! Nada! Eu devo ter ficado tão nervoso que apaguei! Toda aquela música alta e tantas pessoas e, além do mais, você me deixa nervoso! Eu? Por que eu deixaria nervoso? Sou eu quem fica nervosa! Porque eu gosto de você de verdade, tá? De qualquer forma, me desculpe se estraguei a sua noite! Tá tudo bem! A festa foi legal! Tinha um ótimo DJ lá! Já ouviu falar dele, Holt Hyde? Não, não conheço! Holt Hyde é o cara! Eu carreguei o equipamento dele a noite passada e foi demais, cara! Obrigado! Então, ei, se você puder me dar outra chance... É, eu adoraria sair com você! Tem um filme mudo passando na Casa Renascimento! É mais a minha praia! Tá, tudo bem! Parece legal! Ótimo! Te encontro lá às sete! Olha, nós só vamos ao cinema! Não é nada demais! Seus penos estão soltos! É seu primeiro encontro! Claro que é demais! É demais, demais pra Frank fazer tudo sozinha! E eu e o Dulce estaremos lá com ela! Eu e o Claude também vamos! Vai ser um triplo encontro! Claude, você também vai! Não perderia isso! Bom, eu acho que vocês não precisam de mim por perto pra planejar isso! Eu vou indo! Vai ser tão legal! Isso é historicamente exato! O relacionamento entre monstros enormes não era bom no século XIV! Que inteligente! Desculpe, meus amigos, virem junto! Enquanto eu estiver sentado perto de você, eu não me importo com quem está do lado! Pode, acorda! Ah, que droga! Isso ainda não acabou! Ainda não, tá chata! Qual é? Vai encarar! Sabe o que esse filme velho e mudo precisa? De uma bela trilha sonora! Eu sinto muito! Eu não sabia! Você tá bem? Não! Eu sinto muito, Franky! Jackson! Eu não acredito! Fiquei sozinha de novo! O que você esperava, June 9? Eu pensei que o Jackson fosse diferente! Franky! Franky! Ah, já faz tanto tempo sentiu saudades? Ah, se importa! Eu tô tendo um encontro! É! Comigo! Uau! Adoro essa música! Jackson, você tá aqui? Isso não é legal! Ah, o que aconteceu? Ah, de novo não! Jackson! Ah, mas o que será que tá acontecendo comigo? A sua irmã, Néfera, ainda pega pesado com você? Super pesado! Ai, não queria que essa festa tivesse acontecido! Eca! Você tá cheirando cachorro molhado! Uou! Ei, Jackson! Espera! Não precisa explicar nada! Eu percebi que você mudou de ideia! Nada viu o que você tá falando! Olha, a culpa é minha! Eu entendi! Eu não! Eu tava começando a gostar de você! Sim! Problema com seus namorados? Frank Stein está paquerando dois meninos ao mesmo tempo! Será que ainda tem um terceiro que não sabemos quem é? O quê? Três garotos? Até parece! Se nenhuma de vocês contou a Babá do Fantasma sobre isso, então uma de vocês é a Babá do Fantasma! E aí, meninas, qual o problema? Uma de nós é uma traidora! Oh! Não olha pra mim! Ah, fala sério! Ninguém gosta mais de fofocas do que você! Enquanto Claudine, ela sabia sobre seu encontro com Jackson antes de qualquer uma! Eu? Enquanto a Cléo, aquela festa provavelmente foi ideia dela! Meu telefone tava quebrado! Não poderia ser eu! Enquanto a Frank! Você tá doida, Gullia? Raqueia o blog da Babá do Fantasma! Descubra quem é! Não pode! Talvez porque você seja a Babá do Fantasma! Não acredito em você! Vejam o que ela tá fazendo com vocês! Isso tem que parar! E se a gente fizer uma armadilha? Precisamos de alguma coisa que a verdadeira Babá do Fantasma não resista! Algo arrepiante! Nossos diários! Tudo bem! Todo mundo colocando o diário no meio e faremos contagem regressiva em dez! O diário intocado pertence à nossa traidora! Dez! Nove! Oito! Vejam! Ei! Você é atrevida! Mas quem é você, afinal? Bem, o meu nome é Spectra Vandergeist. Por que tá tentando arruinar minha vida? Eu tô só começando, sabe? Arruinar a sua vida? Não! Imagine! Na verdade, eu sou fã de todas vocês! Que forma estranha de demonstrar! Eu simplesmente tinha que documentar a vida de vocês! Deixar os outros viverem através das suas façanhas! Devia ter nos perguntado primeiro! Eu era muito tímida! Mas você é a Babá do Fantasma! Você que é famosa! Infelizmente, eu tenho que me manter em segredo! É por isso que eu não tenho amigos por aqui! Você entendeu? Vamos ser as suas amigas, Spectra, e vamos guardar o seu segredo! Mas você tem que prometer que não vai mais escrever nada sobre nós! A maior parte nem era verdade! Ai, me desculpem! Às vezes, eu só ouço a metade do que vocês dizem! E aí, entra o meu lado artístico e preenche todo o espaço em branco! É, fala sério! Três garotos? Eu não tenho nenhum! Peraí, então eu não sou o número três? Sinto muito! Inacreditável! Por que isso continua acontecendo comigo? Ai, meu peito! Estava procurando por você! E aí? Pode me emprestar o seu livro de mordidologia? Esqueci o meu! Eu não trouxe! Eu posso ver? É, mas eu tô atrasado pra aquela coisa que... Que eu tô atrasado! Fui! O que deu no Dulce? Alguém notou como ele anda estranho? Não! Provavelmente não é nada, mas... mais cedo! Oi, Dulce! Então, ele tava nas catacumbas, embaixo da escola, com a Operetta! Aquela repugnante! O Dulce não é assim! Precisa de provas! O armário dele! Ele me impediu de olhar lá dentro! Mas ele não pode impedir! Espectra, o que você tá vendo? Ah, parece ser algum tipo... tipo o quê? Interessado ao meu bichinho! Agora ficou claro! Onde você vai? Dar à Operetta o que ela está pedindo! Eu só quero que todos aqui saibam disso! Operetta está tentando roubar o meu namorado! E eu conheço você! Fica longe do Dulce! Está gritando com a pessoa errada? Seja lá quem for, Dulce! Se ele está saindo com você, então não tenha dúvida que eu ficarei interessada! Acha que pode roubá-lo só porque vocês dois têm um estilo parecido e curtem a mesma música, idiota? É? Devia se olhar no espelho! Por que você tá dizendo isso? Tem uma aranha no seu rosto! E a minha música pode dar uma surra na sua! Nossa, eu nunca fui tão humilhada! Ela realmente não tinha ideia de quem era o Dulce! E se isso não passar de mal entendido? Temos que segui-la! E pegar esses dois juntos! Que lugar é esse? As catacumbas de Monster High, eles construíram a escola bem em cima delas! Silêncio! Ah! Ah, Cleo! Você tá fazendo o quê aqui? Surpreso! Seguimos você e sua nova namorada Operetta até aqui embaixo! É o seu bichinho? Meu o quê? Ah, não, não, não! Não é o que você está pensando! É meio embaraçoso! Mas este é... Era o meu bichinho! Smoke! Ele foi a primeira coisa que eu amei! E a primeira coisa que eu arruinei hoje é o aniversário dele! Eu era só uma criança, não podia controlar os meus poderes! E o pobre Smoke só tava tentando brincar! Era pro feitiço se desfazer no aniversário dele! Eu só não sei em qual! E o buquê? Boca de leão é a flor que ele mais gosta! Desculpa se eu estava agindo estranho! Aceito suas desculpas! Eu estava certa! Talvez devesse pedir desculpas à Operetta também! Ah, tá! Vou fazer isso no dia que deixar meu cabelo pegar fogo! E além do mais, eu ainda não confio nela! Ah! Aquela Cleo feriu os meus sentimentos! Mas ela foi longe demais! Aquela Cleo vai ter que me pagar! E por isso, seu namorado, eu posso conquistar! E aí, Frankie! O que você quer, Ruth? Eu acho que começamos com o pé esquerdo! E eu sei que eu peguei meio pesado! Meio? Olha, eu não sei o que dá em mim! Eu me sinto estranho! Como se às vezes eu sentisse que tem outra pessoa dentro de mim! Sabe? Tentando sair! Ah! Bobo, né? Não, não é não! Eu super entendo! Eu acho que todos sentimos isso de vez em quando! Uau! Eu sempre quis uma guitarra elétrica! Aí vem ele! Droga! Eu sinto muito! Imagina, não foi nada! Fui eu que bati em você e... Eu sou meio... Desastrada! Tá aqui! Obrigada! O que que você tá escutando? Ah! Red Hood! Oh! Ele pepa! Você já ouviu? Eles me deixam de cabelo arrepiado! E aí, Frankie! Oi pra você também! É, escuta, Frankie Enki! Eu estava pensando... Estava? É mesmo? Ah, é? Eu estava pensando que eu gosto muito de você, sabia? E pensei que a gente podia talvez sair qualquer dia desses! É, isso seria bom! Sério? A garota gosta de mim! Nossa, Dulce é muito louco ver o quanto nós temos em comum! Eu sei! Vai fazer alguma coisa mais tarde? Ah, ah... Ah, se eu vou, eu adoraria! Você é uma garota super legal, mas eu tô... Eu tô saindo com a Claire! Você não pode tá falando sério! É... Eu acho que tô... Mas eu acho que vocês dois são totalmente diferentes! Eu sei! Ela traz pra fora o melhor de mim, sabia? Ela faz eu querer ser um cara... Bem melhor! Ah... Então gosta mesmo dela, né? Com certeza! Eu tô caidinho! E disse a ela o que sente? Eu tenho dificuldade pra expressar os meus sentimentos! E quando eu tento... Acabo me atrapalhando um pouquinho com as palavras! E eu sou do mesmo jeito! A única maneira de mostrar os meus sentimentos é através da minha música! Eu queria saber me expressar assim! Você tá bem? Eu fiquei tão tocada com a sua história! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te ajudar a escrever uma música que diga a Claire tudo o que você vive tentando dizer! Depois pode dar pra ela e ela vai ficar tão tocada quanto eu! Você faria isso por mim? Ah! Isso seria uma honra! Vamos! E pra onde vamos? Vamos pras catacumbas! Eu tenho um monte de discos antigos lá embaixo! Tchau!